Vamos chegando aqui na escola do Mestre Bacameira Axé O Fricofray O Fricofray Escola de Pecussão do Mestre Bacameira Chegando na escola de percussão do Mestre Bacameira O Fricofray A escola do Mestre Bacameira O Fricofray O Fricofray Tudo bem meu querido Como é que está? Tchau galera, tudo bem? E aí né Temos aqui né Nosso trabalho na escola de percussão internacional da Bahia O Mestre Bacameira Onde eu recebo meus alunos E fica aí no lago do Perorinho Como vocês já viram Na filmagem Ali pode chegar até a minha Nós temos todas Todas as aulas Tanto de pandeiro como de conga Timbal, surdo E é de cetra Vários instrumentos E vários ritmos Temos do canomblé Do samba reggae A huaxé A tudo né E vamos fazendo esse trabalho cada dia As aulas que eu começo A partir de nove da manhã Uma hora de aula E finalizo mais ou menos Às cinco e meia da tarde Então é um vídeo que para vocês aprenderem E para vocês estarem aqui com o meu amigo Zé Que está aqui do meu lado também Um grande irmão E essas aulas que são tocadas Cada dia Uma hora de aula Chega aqui Vamos acertar Sempre trabalho com pacote E também trabalho com uma hora de aula também Um pacote que eu digo É fechar seis aulas Tem um pacote para seis aulas Se é uma aula só Também tem um preço para uma aula só Entendeu? Aula coletiva E aula privada Valeu? Obrigado Maestro Marcambira Meu irmão Zé Comprei com frai Venha fazer sua aula Comprei com frai Obrigado querido Axé para todos vocês Que Deus ilumine cada um Então Tchau.